E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os dois jogos da Série A do Campeonato Brasileiro os jogos que encerram a 36ª rodada do Brasileirão da Série A e antes de eu passar a análise para vocês dessas duas partidas, que são Ceará e Fluminense Esporte e Bragantino quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui vocês vão estar recebendo e não vão perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Ceará contra o Fluminense que vai acontecer às 18h o Ceará vem para essa partida depois de já praticamente garantir ali uma vaga na Sul-Americana o time tem pretensões agora de ver se consegue uma vaga na pré-libertadores como é o caso do Fluminense, o Fluminense já tem vaga garantida na pré-libertadores mas ele quer entrar no G4 para entrar na vaga direta da Libertadores então esse é o campeonato, essa reta final para o Ceará e Fluminense o Ceará vem de uma queda no rendimento, pegou 3 jogos sem vencer e enquanto que o Fluminense já soma 6 partidas sem perder então a fase do Fluminense é melhor, o time está rendendo, correspondendo um pouco mais do que o time do Ceará, que nem para essa partida não vai ter nenhum técnico Guto Ferreira que está suspenso para essa partida o Samuel Xavier e o Luiz Otávio também são desfalques para esse time do Ceará então, sabendo de tudo isso, eu prefiro ficar do lado do Fluminense o Fluminense nós temos uma linha positiva lá na 8-bet está pagando mais 0,25 Fluminense a 1,81 para quem não sabe o que é o mais 0,25 se der empate Fluminense, ou se der empate nós ganhamos metade da aposta e se o Fluminense vencer ganhamos a aposta por inteiro então, do meu ponto de vista, esse mais 0,25 Fluminense tem muito valor, acredito que o Fluminense possa até vencer essa partida então, ficar protegido do empate aí é bem interessante nessa partida minha primeira sugestão de aposta que eu deixo para vocês mais 0,25 Fluminense a 1,81 lá na 8-bet, beleza? e às 20 horas, nós temos o jogo do Sport contra o Red Bull Bragantino o Sport praticamente aqui longe, se distanciou um pouco mais da zona de rebaixamento e agora, nessa reta final, já não tem pretensões maiores enquanto que o Red Bull Bragantino é uma equipe que está lutando aqui por uma vaga na pré-libertadores ou até na sul-americana praticamente garantido também para essa partida, eu acredito que vai ser um jogo um pouco equilibrado eu estou vendo o mercado dando um favoritismo muito alto para o Red Bull Bragantino mas eu acho que não é para isso tudo o Red Bull Bragantino para essa partida tem 4 desfalques é o Edmar o Arthur o Elinho e o Léo Ortiz também são 4 desfalques da equipe do Red Bull Bragantino do lado do Sport o lateral direito Patrick e o atacante Marquinhos e o Jair Ventura, o técnico não vão poder participar dessa partida então, tem desfalques dos dois lados mas eu acho que torna esse confronto ainda mais equilibrado não gosto desse menos 0,75 Bragantino no máximo aí é o menos 0,25 talvez o Red Bull Bragantino realmente como o mercado está acreditando possa vencer essa partida mas não vai ser um jogo fácil se eu fosse fazer uma aposta a favor do Red Bull Bragantino seria no menos 0,25 eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa no live aqui nessa partida mas, por enquanto, não tem valor beleza, galera? então é isso essas são minhas sugestões de apostas mais 0,25 Fluminense menos 0,25 Bragantino no live se você concorda ou discorda da minha análise deixa a sua opinião nos comentários se você ainda não tem conta não wait at bet o link para ficar deixado está na descrição aproveita aí o bônus de 100% até 200 reais no seu primeiro depósito e se você não faz parte do meu canal no Telegram entra aí sempre envio apostas ao vivo por lá e o índice de AC está muito bacana a galera está curtindo demais se você ainda não faz parte do canal do Telegram entra aí beleza? tamo junto e até o próximo vídeo